Depois de terminar a graduação, muitas vezes o profissional fica em dúvida sobre como dar início à carreira. E é aí que entra o trabalho da Paula Arantes, que é formada em Design de Interiores e Engenharia Civil e decidiu focar em ajudar os novos profissionais dessas áreas a darem um up na carreira. E é com ela que a gente bate um papo agora. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Elaine. Paula, você sentiu dificuldade quando terminou a faculdade e daí você resolveu investir nisso? Justamente isso. Eu senti uma dificuldade tanto na questão de me colocar no mercado quanto na inexperiência de me sentir segura para atender os clientes assim que eu me formei. E aí eu tive que estudar muito para conseguir empreender. E aí que eu entendi que isso não era uma dificuldade apenas minha, porque vários colegas vinham me procurar para tentar entender o que eu estava fazendo de diferente e que estava dando certo. E são duas carreiras, inclusive, que as pessoas, tipo, claro, dá para trabalhar numa empresa, mas dá para ser também aquele profissional liberal, né? Com certeza. São duas carreiras que se complementam, né? E que a gente consegue conciliar e trabalhar como profissional liberal atuando nas duas simultaneamente. E aí conquistar mercado, fazer uma carteira de clientes é um desafio. Esse é um dos maiores desafios. Principalmente para quem começou a empreender, assim, do nada, né? Conquistar os primeiros clientes, aprender a prospectar, para entender que para tudo isso existem técnicas e que são altamente treináveis, né? A grande maioria das pessoas acredita que isso é intuitivo, mas infelizmente não é. Você precisa estudar e entender como funciona o perfil de cada cliente, quais são as técnicas persuasivas para conquistar aqueles clientes, para poder obter os melhores resultados. E até para ganhar credibilidade, né? Eu imagino que, assim, quando a pessoa é recém-formada, quem vai contratar às vezes fica meio, né? Será que tem credibilidade? Exatamente isso. Justamente a insegurança do profissional, ela transparece para o cliente que ele não está se sentindo apto a fazer aquele trabalho. Muitas vezes ele tem competência para fazer aquele trabalho. O que ele ainda não sabe é a forma certa de fazer aquele atendimento. E aí, quando ele consegue estudar essas técnicas, ele consegue deixar essa inexperiência de lado. Ela praticamente não aparece. Porque ninguém chega e pergunta, assim, olha, há quanto tempo você está no mercado? Qual que... como que você já... com que tanto você já trabalhou? Mas é a sua postura que demonstra se você se sente seguro para desenvolver aquele trabalho ou não. E aí entra até a parte da comunicação, né? Na história. Sem dúvidas. A parte da comunicação, ela é muito importante. Por quê? A gente acredita que quando a gente é um profissional de engenharia, de arquitetura, de designer, a gente precisa saber ser especialista naquilo. E aí a gente esquece que a gente precisa saber vender, prospectar clientes, fazer marketing e administrar a sua empresa. Porque mesmo que você trabalhe sozinho em home office, a partir de algum momento aquilo é uma empresa. E aí você tem que saber se comunicar com as pessoas, né? Isso é muito importante. Agora, como é que você faz esse trabalho? Eu sei que você já tem uma página na internet. Eu desenvolvi esse trabalho através de um treinamento online, né? Que ele abre algumas turmas por ano. Agora nós vamos abrir a quarta turma desse treinamento. Ele é 100% online. Eu disponibilizo já, de antemão, dois materiais gratuitos para as pessoas que estão lá me seguindo nas redes sociais, no Instagram principalmente. que são dois e-books que já começam a ensinar as pessoas a trabalharem. Então, técnicas de prospecção para engenheiros e arquitetos e o passo a passo da aprovação de projetos na prefeitura. Que são os primeiros trabalhos que as pessoas começam a fazer. E aí, para quem quer ir para um nível maior, mais alto, a gente disponibiliza um treinamento com 10 módulos, onde são dois combos, né? Então, os lucros reais e os trabalhos reais. Onde a gente ensina as pessoas a essa questão de precificação, composição de cursos, tudo aquilo que a gente acredita ser intuitivo, a postura diante do cliente e tudo mais. E também os primeiros trabalhos que vão aparecer. Então, a gente ensina o passo a passo. Pegar na mãozinha ali e falar, é assim que você vai começar a atuar na sua carreira. É assim que você vai fazer a sua primeira aprovação de projetos, a sua subdivisão de lotes. Enfim, os primeiros trabalhos mesmo. Até porque, por conta da insegurança, muitas vezes a pessoa acaba cobrando muito pouco. E aí, pensar, tá muito barato, então não posso confiar muito. Tem uma coisa bem complicada nisso tudo, né? Tem. O maior problema de tudo é que as pessoas começam precificando errado, justamente porque elas não sabem que elas precisam compor os custos da empresa dela. Que, embora seja em casa, muitas vezes é uma empresa. E aí, por conta disso, a maioria dos escritórios acaba não crescendo no decorrer de um ano. E aí, eles acreditam que não são bons profissionais. E, às vezes, só faltam essas técnicas de composição de custos para precificar corretamente. Porque aí entra uma outra área, que é a área de gestão também, né? Sem dúvidas. A gente acaba tendo que estudar um pouquinho de cada área para poder empreender. E aí, é isso que a gente traz nesse treinamento. Uma compilação de tudo aquilo que a gente estudou, que teve dificuldade no início da carreira, para poder acelerar o início da carreira dessas pessoas que desejam empreender. Que legal. E você é aluna aqui da Unicezumar também, né? Sim, a minha primeira formação é aqui da Unicezumar. Eu me formei em designer de interiores aqui. Atuei muitos anos só com essa profissão. E depois resolvi unir as duas profissões. Que legal. Agora, os alunos também, de repente, que estão no último ano, podem, a faculdade, as faculdades podem se mobilizarem, que você pode dar palestras também, né? Sim, sem dúvidas. Seria um prazer, assim, dividir realmente esse contato com o pessoal que está no último ano, que está pensando em entrar no mercado. Muitas vezes as pessoas não querem buscar o mercado formal, buscar o emprego. Elas querem empreender e não sabem por onde começar. Então, é muito legal quando a gente tem esse contato com esse público para mostrar para eles, olha, existem vários outros caminhos, várias outras possibilidades que vocês podem atuar. Com certeza. E quem tiver interesse já no curso mesmo, é voltado mais para essas duas áreas, né? Engenharia e design. Isso, engenharia, arquitetura e design. Exato. Esse mercado. Como é que faz para te achar? É mais fácil me encontrar no Instagram, no paularantes, com dois T's, né? Também tem o Facebook, YouTube, sempre com esse nome, paularantes, com dois T's. Legal. No YouTube tem vídeos também? Tem vídeos, eu posto diariamente no Instagram, faço lives semanais, todas as quartas-feiras, às 19h55. E no YouTube tem vídeos também, direto. E a gente está sempre divulgando esse trabalho e muitos outros conteúdos gratuitos. E dá para o pessoal já começar a pensar nisso, né? Com certeza. Com certeza, já começa a pensar e empreender e nas possibilidades do mercado, que vale muito a pena empreender. Embora muita gente tenha medo, tenha receio, é um mercado que está em plena expansão e muita gente está querendo entrar nesse mercado. Legal. Vamos repetir, então, é paularantes, com dois T's. Isso, exatamente. Paularantes, com dois T's. Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. E lá já tem um direcionamento para quem quiser, de repente, comprar o curso e tudo. Tem um direcionamento. Geralmente, a gente faz a divulgação do curso, né? Agora, a gente abre daqui uns dias. E no link lá na bio do Instagram, eu já tenho disponível lá para baixar o material gratuito que a gente disponibiliza também. Já tem o começo. Com certeza. A gente já dá as primeiras etapas ali. Legal. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Elaine. Muito obrigada. Obrigada, Isma. Obrigada, Isma.